Falando um pouco sobre a China, hoje acabei de ir em uma fábrica na região de Wuxi, mas estou voltando. Deu tudo certo, foi uma visita rápida, mas super objetiva, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Só para confirmar realmente que o chinês tem a máquina que está funcionando, que fiz alguns testes com as máquinas e tudo mais. E no final das contas, deu tudo certo. Então, vou passar essa informação para o meu cliente, a partir dali ele faz a decisão do que realmente ele quer fazer ou não. Mas vamos seguir em frente, queria falar sobre um tópico bem interessante, sobre uma visita que a gente fez no final de semana. Estou com um novo cliente agora, dos Estados Unidos, exatamente. É um projeto diferente que a gente vem trabalhando nos últimos anos. A gente está com uma empresa aqui na China para a parte de exportação, então a gente acaba exportando para alguns clientes que a gente tem. E agora para ser um dos Estados Unidos que a gente está cuidando desse projeto aí. Então a gente foi visitar alguns fornecedores no final de semana. Bem legal esse projeto, é uma parte de malas, de rodinhas, aquelas de aeroporto e tudo mais. Está dando tudo certo, mas nessa visita que a gente fez em cinco fábricas no final de semana, numa região aqui próxima de Xangai, a gente conseguiu gastar vários fornecedores. E um dos fornecedores que a gente parou para conversar, sim, no qual a gente falou que era dos Estados Unidos, porque realmente o nosso cliente é dos Estados Unidos, ele começou a falar da situação hoje econômica dos Estados Unidos e a relação comercial entre China e Estados Unidos, que é uma relação de amizade e inimizade ao mesmo tempo. Donald Trump entrou agora, então está aí já quase três anos, ano que vem já vai fazer quatro anos que ele está no poder. Então, ele aumentou os impostos. No início ele tinha optado para 12%, eu acredito, 12,5%, e agora ele aumentou para 25% os impostos de importação somente para produtos da China. Então, quem acaba tendo problema com isso, claro, os chineses não vão mudar nada. Muda também porque eles querem vender. E os americanos, eles não querem comprar mais pela questão... Eles não querem não, eles têm que comprar, mas eles têm que colocar 25% a mais no produto deles. Mas quem vai colocar? O chinês não pode se responsabilizar por isso, porque ele não tem uma margem de 25% de lucro nos produtos. Então, se ele der esse desconto de 25%, basicamente ele perde, né? Então, ele não pode dar esse 25% para o americano. Então, está uma situação meio que o chinês não sabe o que faz, porque ele quer continuar vendendo. E o americano não sabe o que faz, porque ele também quer continuar comprando. Então, está uma situação meio chata, mas o que está acontecendo nesse exato momento é que as fábricas na China estão procurando outras soluções para estar enviando para os Estados Unidos. Então, eles estão abrindo fábrica em outros países aqui da Ásia, né? Ou seja, eles estão indo para a Tailândia, eles estão indo para o Camboja, eles estão indo para o Vietnã, já que é uma solução que eles têm para estar continuando essa exportação, né? Então, eles estão abrindo fábricas lá e estão montando. Aí, eu perguntei para o chinês, tá? Mas, seguinte, e se você mandar para... Eu fiz uma pergunta idiota, na verdade, não era nem para eu ter perguntado isso, porque eu já sabia a resposta. O que acontece se você mandar para Hong Kong e exportar de Hong Kong? Ele não falou... Não dá. Aí, eu falei... Eu já sabia a resposta, né? Porque o produto é feito na China. Então, tudo que está na etiqueta, feito na China ou made in China, ele vai ter esse 25%. Então, você não tem como exportar um produto para fora da China, se ele é produzido na China. Então, não existe essa possibilidade. A mesma coisa, não tem como, basicamente. Então, o produto tem que ser produzido no local. Então, é isso que está acontecendo. Então, está acontecendo essa guerra comercial que um lado está insatisfeito, o outro está... Ninguém sabe o que vai acontecer, mas é o momento onde algumas pessoas que já compraram estão deixando alguns produtos no estoque, por enquanto, para poder enviar daqui a um certo tempo até esses impostos reduzirem, né? Mas, é isso. Os Estados Unidos, sempre vendo o outro amigo crescer, ele quer diminuir de uma certa forma, né? Porque ele não quer que, querendo ou não, a China passe. Já passou há muitos anos, né? Mas, quer tentar reduzir o máximo possível a velocidade de crescimento desse país aqui, né? Mas, foi bem interessante esse tipo de observação e esse tipo de conversa com os fornecedores aqui na China para ver também que a China está, querendo ou não, refém demais dos Estados Unidos. Esse foi só um caso simples, que é na questão de malas, né? Mas, todas as indústrias que estão exportando para os Estados Unidos agora estão enfrentando esse problema e é um problema, seriamente, bem grave e não sei o que vai acontecer. Mas, querendo ou não, vai ter que existir uma solução. E, outro fator bem interessante, desculpa que eu acabei esquecendo de falar, é que ele falou que quem sofre... Tipo, as marcas nos Estados Unidos não podem chegar para o consumidor e falar assim, ó, pessoal, amanhã os nossos produtos vão aumentar 25%. Eles não podem fazer isso, entendeu? Tipo, eu acho que tem alguma lei nos Estados Unidos que impede o produto de subir 25% de um dia para o outro. Quem vai pagar esses 25% são as próprias empresas com caixa ou com alguma coisa que eles tenham disponível, sei lá, mas eles não podem chegar para o consumidor e falar, vamos aumentar 25% aí porque o Donald Trump aumentou 25%. Não faz sentido, entendeu? Então, as fábricas têm que arrumar uma solução lá para ver o que vai acontecer no futuro aí, né? Mas, é isso, vamos seguir em frente. Espero que tenham gostado do vídeo aí, foi só uma observação rápida que eu lembrei sobre esse top para fazer um vídeo aí para mandar para o pessoal lá. Valeu, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí, tá? Uma ventania animal aqui e eu estou chegando em casa depois dessa visita em Ushi. Valeu, um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.